Música O seu sorriso Que hoje me fez Cantar Sou de tantas Atenção, foi por causa da razão Do amor que eu já senti Não está aqui Isso hoje eu digo sim Você diz que não Então Nada restou Então Não vai embora Fique mais Não vai embora Fique mais Manhã do céu Eu curte Enxergar Isso é o sorriso que Hoje me fez cantar Hoje em dia esta canção Foi por causa da razão Do amor que eu já senti Não está aqui Isso hoje eu digo sim Você diz que não Então Nada restou Não vai embora Fique mais 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 Não vai embora